Só que a questão é que fidelizar é difícil pra caramba, por quê? Porque a gente tá falando, a gente tá vivendo numa era que a gente tem um volume absurdo de informação pelo qual a gente é pulverizado, né? Então, só a título de falar um pouco nesse contexto, uma pessoa hoje, no século XXI aí, a gente recebe mais informação em um único dia olhando o feed de rede social do que uma pessoa recebia durante a vida inteira na Inglaterra do século XVII. Então, assim, é uma loucura você parar e pensar nisso. Então, como a gente é muito pulverizado por propaganda o tempo todo, a gente acaba ficando mais sensível, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer se fidelizar, a gente tem o espírito explorador, né? A gente quer também conhecer coisas novas, lugares novos, a gente gosta de experimentar também. Então, quando os estabelecimentos, os comércios não fazem um bom trabalho, nada excepcional, né? Foi mais do mesmo, a chance é que o cliente vá dar oportunidade pra outros estabelecimentos, né? Cara, mas você falou uma coisa bem importante aqui. O cliente quer ser fidelizado. Isso vai muito na contramão do que muito empresário, muito vendedor fala, que é, ah, o cliente hoje tá cada vez mais desleal, mais infiel, não é mais desleal, mais infiel. Então, ele cada vez menos compra no mesmo lugar. E são duas opiniões muito divergentes. E eu entendi o que você falou e eu entendo o que muito empresário fala. Só que agora você deu a resposta. Quando ele quer ser fidelizado, sim, porque ele não gosta de surpresas. Aquilo como eu falei, cara, se eu descubro uma pizza que eu gosto, eu só como naquela pizzaria, não quero ter surpresas. Se eu descubro, se eu descubro uma empresa que faz reformas e que me entrega no prazo, entrega tudo limpinho, entrega tudo arrumado, que não dá problema, eu só vou contratar aquela empresa. O problema é que quando o empresário fala, o cliente está muito infiel, cada dia ele compra no lugar, talvez ele não esteja olhando pra dentro da própria casa pra descobrir que não só, talvez o serviço ou o produto dele não esteja de acordo com aquilo que o cliente quer, e a maneira do cliente falar que não gostou é não comprar mais lá e ele não está criando um relacionamento com aquele cliente de comercial 2 pra vender de novo através de algumas estratégias que muitas empresas já usam, mas que muitas já usam, mas a maioria não usa, que a gente vai falar um pouco aqui. Ou seja, ele talvez não entregue um bom produto e serviço e o cliente não fala e ou ele não fideliza esse cliente pra que o cliente volte, porque o cliente pode comprar alguma coisa e pode simplesmente esquecer que ele comprou. Não é nem que ele não queira voltar porque ele não gostou, é porque ele esqueceu mesmo, ele não lembra que comprou naquele lugar. Então esse relacionamento tem que acontecer sempre. Cada vida de nós ganha menos de 002932 e terra. Em comigo E aí Exato E aí E aí E aí E aí